Igo Igo, Zé Felipe, safadão Coloca o capacete, que lá vem em pedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Ai! Kikéimim, sentaimim Que eu boto de frente, boto de lade Kikéimim, sentaimim Que eu boto de frente, boto de lade Kikéimim, sentaimim Que eu boto de frente, boto de lade Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Igor, 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 Igor Igor, 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 Igor Vai, vai, vai pra tocar no paredão Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você fica pensando leve Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Que quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Vai! Eu vou falar só uma vez Escudo o que eu digo Sacadão, Zé Felipe E Igor, 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 vai Igor, 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 vai Igor, 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 vai Swinga! Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu logo e esconde o coração E eu tô emocionado, louco no teu rebolando Por você já larguei o bailão Ah, tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo do zentado Safada, marrenta, deixa eu te amar Ah, tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo do zentado Safada, marrenta, deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte Safada, me deixa fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu logo e esconde o coração Safada, marrenta, marrenta, deixa eu te amar Oh, baby, eu tô emocionado, louco no teu rebolando Por você já larguei o bailão Ah, tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo do zentado Safada, marrenta, deixa eu te amar Ah, tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo do zentado Safada, marrenta, deixa eu te amar Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pós-rabe Que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim, bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a boladeira de Felipe, bebê Chama na pressão Batista, perdão, solte e low Puta, não sei Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de srentar o perigo Sem forro e sem medo De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A goiabeira chegou, bebê! Calma! Jamais Se não vem, vem, vem Arões da pisadinha Pra tocar seu coração Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então cê tá danada, cê tá danada Coloca o capacete, que lá vem pedrar Chama! Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, V, G, P, chama! Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão, vai Coloca o capacete que lá vem pedrada, vai Eu ensinar, eu tava em casa pensando em você Com o som de balada que você ouviu, era só a TV Acredita que eu mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, dedelo que revoei Batindo, tapado na puta, ri Que sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu enjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tava na puta, ri Disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu enjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo A música certified Sériez Ta mandando, mas eu perdi E não sei porque tenho interpreto Inicio Marie, dá pra passar ou seja Eu tava em casa pensando em você Com o som de balada que você ouviu, era só a TV Acredita que eu mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo que remorei Batido, tava na puta, ri Dizendo que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredita Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Batido, tava na puta, ri Dizendo que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredita Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Chama, vai Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, leva pra casa Vontade de morder Apertar, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, leva pra casa Apertar, leva pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, leva pra casa A vontade de morder Apertar, leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, leva pra casa A vontade de morder Apertar, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Coloca o capacete, fila bem pedrada Chama! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua ficada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Toma, toma E me senta, né? Que curioso, quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaler a sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaler a sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Que curiosa, quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando DJ, DJ, DJ Guga, Zé Felipe Que safada Vai virou! Pra, 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 pra tocar no paredão Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na forma que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas o teu coração é meu Nem o brilho das estrelas Nem a lua Nem o mar Nada disso se compara Ao amor que sei te dar No top do vídeo É uma vinha RSQ Volta pelo amor de Deus Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando uma boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando uma boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de raiva Ele te mata de raiva Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando amor com o que eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Senhor Felipe Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de puta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Ai, 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 ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida boa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Gustavo Lima Fala comigo, bebê Amar não tava nos teus planos Não tava procurando Mas eu encontrei E agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de puta cabeça Se um dia duvidei do amor Hoje eu ganho certeza Vai, vai, vai Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida boa Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Vai, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Carrendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Carrendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama do Pijão Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama! Segura aí, Azul Meu amigo Zé Felipe É nóis, hein? É nóis, explodiu E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu grito desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão Meu amigo Zé Felipe É nóis, hein? Demorou, é nóis E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolim por tijolim E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim E ou revamar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão Me conhece mais do que eu mesmo Um olhar decifra meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que via o erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo o que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Me conhece mais do que eu mesmo Um olhar decifra meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que via o erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo o que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Mami, solo escute a C.V.I.P. Viro no teu jeito maluqueira e no teu beijo criminal, criminal A mim me gusta mucho quando tu rebola toda sensual Passo mal, joga esse bum bum só na malícia Em slow motion, vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Será que tu aguenta a pressão? Se me der fogo então prepara pra explosão Tu quer devagarinho eu vou descer Eu tô sem pressa pra te encher de prazer Mas vê se não demora que eu tô naquele clima Se aumentar o som é três sentadas por batida Se não demora que eu tô naquele clima Só relaxar o Zé vai te deixar Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tran, tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar que eu vou te pegar Sobe e desce, sem estresse, os problemas tu esquece Então sobe e desce, então sobe e desce Sobe e desce, sem estresse, os problemas tu esquece Então sobe e desce Joga esse bumbum só na malícia Em slow motion, vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxa e vai te pegar Tranquilita Tranquilita Só relaxa e vai te deixar Tranquilita Tran, tranqu, tranquilita Só relaxa e eu vou te pegar Chegou dando pedrada no retrovisor Beteu o canivete no pneu do carro Me viu sentado no boteco com a carlinha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Mas ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu nome não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Meu nome não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Me viu sentado no boteco com a Carlinha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Quanto mais eu pedia calma Mas ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu nome não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Eu não miro e não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Quanto beijo em sua boca Eu já te avisei na hora E o amor da minha vida tá na minha frente agora Eu sou seu, todo seu Tô contigo até o fim Deixa o carro sossegado e faz assim Bate em mim, bate em mim O exame já confirmou e marcou dois tracinhos Não existe mais dúvida, tá garantido Que o seu ventre vai gerar o nosso filho Avisei a família e até os vizinhos Os sintomas já começaram a aparecer Tontura, enjoo, estresse e sem perceber A barriguinha de longe já dá pra ver Tá cada vez mais linda junto com você Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Tudo começou, quando ela jogou Me apaixonou Me apaixonou Daquela olhadinha Empina Vira, vira Daquela olhadinha Empina Vira, vira Daquela olhadinha Empina Vira, vira E vira fala que me ama, e que me ama, e que me ama E vira fala que me ama, e que me ama Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser meu amor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Seu olhar me ganhou, eu me apaixonei Seu olhar me ganhou, eu me apaixonei Tudo começou, quando ela juntou Me apaixonou, me apaixonou Daquela olhadinha, empina, vira, vira Daquela olhadinha, empina, vira, vira Daquela olhadinha, empina, vira, vira E vira fala que me ama, e que me ama, e que me ama E vira fala que me ama, e que me ama Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser meu amor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Oh, você me apaixonou Coloca o capacete que lá vem pedrada Chama! B, 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 amor Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu, eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é E a mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com a sanguinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, papo e botadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, papo e botadinha Eu não combino com a sanguinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, papo e botadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, papo e botadinha Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com a sanguinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, papo e botadinha Só um olhar profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo Ficar sem não sou capaz Sou louco por você Tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas Não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas Não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo o teu sorriso Ai Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver Eu necessito você aqui comigo Mas não queira duvidar Que o amor está no ar Ai, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver Eu necessito você aqui comigo Mas não queira duvidar Que o amor está no ar Ai, eu preciso de novo teu sorriso Ai... De novo teu sorriso Ai... Ai... Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso E hoje a noite ela vai curtir balada Amanhã cedo vai ter prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto amor E ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota e calça E ela te sai a caprichando no derrote Quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte da enganação Falar que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com cal na coleta Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não pode me dar Não sabe ele que virou motivo de piada Você não pode me dar E quando não acha a pessoa certa Se tiver de fazer errada Você não pode me dar E essa mina é periguete de cadeira assinada E essa mina é periguete de cadeira assinada E você não pode me dar E já na boca e fala que ficou apaixonada Você não pode me dar Não sabe ele que virou motivo de piada Você não pode me dar E quando não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não pode me dar E essa mina é periguete de cadeira assinada E você Alô São Paulo, cantar Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pra essa amiga sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso E hoje a noite ela vai curtir balada Amanhã cedo vai ter prova, ela liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de volta em caos E ela sai a caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte Quem tem uma amiga que não vale nada Levanta a mão pra cima, São Paulo Bate na palma da mão E cantar e beijar a boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Não sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se tivesse quase errada Você não vale nada E essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Eu vou mandar no papo reto Que é coisa melhor Isso aqui é Zé Felipe MC Menor É nós que tá pesado na moral e tá bonito E quem estiver gostando abre a boca e dá o grito Valeu São Paulo E aí . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto